Arruma o cabelo, prepara pra dançar muito, porque hoje tem Anitta no Se Liga. Será que todo mundo tá pronto pra dançar? Tá pronto pra dançar hoje? Ansioso. Ama Anitta? Você ama Anitta? Bastante. Super ansioso pra ver ela. Nossa. Mas vocês já aprenderam a dançar aquela paradinha bem sensual? Tô mulher. Aqui a entrada principal do show da Anitta em Fortaleza. Tá todo mundo esperando por esse show que ela vai requebrar muito, porque ela tá no auge. Então vamos prestigiar, porque aqui já tá lotado. Exatamente. Tudo bem? Como é seu nome? Aline. Tu também é fã da Anitta? Demais. Tu dança a paradinha? Também. Tem coragem de dançar agora? Não, agora no horário de trabalho aí não dá certo. Olá. Tudo bem? Posso entrar na foto? Posso entrar na foto? Eu vou entrar na foto. Eu vou entrar na foto. Vocês são fãs da Anitta? Muito dela. Quem é fã da Anitta? Você sabe qual foi a última vez que a Anitta veio fazer show aqui? Não. Ai, seu beijo! Mas a paradinha você sabe. Com certeza! Com licença! Vamos entrar, vamos entrar. Manda um beijo pra Anitta! Um beijo Anitta! Beijo, Anitta! Olha que lindo! Você é fã da Anitta? Sou, sou fã da Anitta. Dança tudo? Não, não sou tão boa dançando. Mas hoje vai curtir tudo? Hoje eu vou curtir tudo. Vamos lá conversar com ela agora. Anitta, eu te amo, Anitta! Não sou fácil, mas te encanta. Já conversei com um monte de gente, mas agora vou conversar com a presidente do fã clube desse estado do Ceará. Tudo bem? Tudo bem. Caroline, como é ser fã da Anitta? Ah, é algo muito incrível, né? Principalmente porque quem é fã acaba se espelhando. E ela é uma pessoa incrível, ela é humilde, ela vai atrás dos sonhos dela com toda força, sabe? Ela não desiste, isso é ótimo. Eu amo esta pessoa. O povo cearense ama você e você tem um carinho enorme por essa cantora que tá aqui hoje. E a Anitta, ela surpreende a gente cada vez mais, né? Ela tá botando pra quebrar música nova e toda hora uma coisa nova, clipe novo. E ela não vem muito a Fortaleza, né? A galera se reuniu pra vê-la mesmo. Vai ser demais. Você já aprendeu a dançar paradinha? Miga, a gente tenta, né? Mexi aqui, mas... Vamos lá. Da paradinha... Que bom. Da paradinha... A paradinha... A paradinha... A paradinha... Não, mas eu falo espiritual, é positivo. É lente, é mesmo. É. Você lembra a primeira vez que eu te entrevistei? Amor, faz muito tempo, viu? Em São Paulo. Em São Paulo. A gente não tinha onde entrevistar, porque ninguém liberava no começo aquela coisa, eu lá não sou, né? Muita coisa. Aí ela falou, onde é que a repórter tá? Eu vou até o lugar que ela tá. Ela foi no hotel que eu tava hospedada em São Paulo, eu achei de uma humildade. Obrigada. Deus te abençoe sempre. Muito obrigada. Quero saber do que vem por aí, vem carreira internacional, tá ansiosa com isso? A gente tá com o Projeto Checkmate, um clipe todo mês, vai vir o clipe de outubro que vai tá incrível. Espero que a galera curta e depois muito mais. Como você se sente sendo a cantora mais seguida nas redes sociais? Ai, é incrível, né? O mundo tá correndo atrás de você, minha filha. Eu só tenho a agradecer aos meus fãs do Brasil e agora começando em outros países também, eu tô muito feliz e espero que continue crescendo e acontecendo cada vez mais. A gente tem sentido que você anda postando umas coisas do baldinho de gelo da minha loira que eu amo, Claudinha. Vem, Marcelinha. É que eu amo essa música, eu tô viciada. Eu falei pra ela, cara, eu tô viciada nessa música. Quando eu vicio, eu não aguento. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe num baldinho de gelo. E o Ceará, como foi a festa hoje? Incrível, lindo. Eu amo o público daqui, eu já tinha cantado nesse local uma vez e foi incrível. E mais uma vez aqui, a galera sempre me recebe com esse carinho. Eu só tenho a agradecer, o público aqui é maravilhoso comigo. Essa mulher é inteligentíssima. Você acha que por você ter estudado uma vez, uma época na sua vida de administração, isso te ajuda hoje? Ah, eu acho que ajuda pra caramba porque eu tenho a minha empresa, agencio tudo e acaba me ajudando a tocar os negócios. Meus amores, queria conversar assim, duas horas seguidas. Então, todos os fãs que me mandam directs e comentários em fotos, tô aqui representando vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E olha, isso aí é pouco ainda. Ainda vem muita coisa pela frente. Obrigada, prazer. Um super beijo, gente. Valeu. Um abraço nela, né, minha gente? Eu sou tieta igual você. Obrigada. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção.